Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo de São Paulo. A China não perdeu tempo e deu uma resposta rápida às medidas protecionistas do presidente norte-americano Donald Trump. Decidiu taxar em 25% diversos produtos como a soja, a carne, os carros e também os aviões importados dos Estados Unidos. A mudança envolve um montante correspondente a 50 bilhões de dólares. Isso fez com que o mercado agisse com bastante tensão ao longo do dia de hoje e o dólar comercial chegasse a encostar nos R$ 3,37. O mercado também acompanha a votação do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O dólar subiu forte ao longo do dia, só que no fechamento ele diminuiu as perdas sensivelmente e opera próximo da estabilidade nesta quarta-feira. A alta do dólar hoje fica em 0,05%. Com isso, o dólar que, como eu falei, chegou a tocar nos R$ 3,37 é cotado aos R$ 3,34 mais 10. Reduziu consideravelmente a alta do dia de hoje, mas com um mercado ainda bastante cauteloso. E o índice Bovespa, que chegou a ter queda de 2% durante a sessão desta quarta-feira, termina o dia de hoje com uma queda de 0,31% aos 84.359 pontos. Como eu falei, o clima do mercado financeiro ainda é de cautela, tanto pelo cenário interno como também pelo cenário externo. Portanto, dólar em alta com leve alta e índice Bovespa em queda nesta quarta-feira. E como é que será que fica o tempo nos próximos dias para os produtores de cana-de-açúcar do centro-sul do país? Quem responde é Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Uma frente fria segue avançando pela costa da região sudeste e ajuda a manter as instabilidades mais significativas no centro do país. As condições hídricas do solo seguem beneficiando grande parte das lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento, como é o caso dos canaviais. A umidade do solo fica mais elevada na região centro-oeste e também na região sul, onde os índices passam até de 90%. Para os próximos dias, então, o avanço desse sistema frontal pela costa da região sudeste mantém as instabilidades mais fortes entre Minas Gerais, Goiás e até o Mato Grosso. Só que a chuva deve vir de maneira mais localizada, apesar de ainda ser com alto volume de água, podendo alcançar volumes de até 50 milímetros em cinco dias. Nas áreas mais ao sul do país, tempo mais firme. Uma massa de ar mais seco ainda atua entre o interior da região sul, interior paulista e no Mato Grosso do Sul e acaba mantendo os próximos dias ensolarados. Apenas pode chover em toda a faixa leste da região sul, estado de São Paulo também, por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e acabam trazendo mais umidade. Ao longo da segunda semana, esse tempo mais seco na região sul agora já perde intensidade, novas áreas de instabilidades passam a avançar pelo sul do país. O Rio Grande do Sul volta a receber pancadas mais significativas de chuva, acumulados de até 30 milímetros no oeste gaúcho. Agora, nas demais áreas do centro-sul, a chuva ainda acontece, mas de maneira mal distribuída e, dessa vez, de maneira mais fraca também. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 19 de abril, tem previsão de chuva abrangente na maior parte do centro-sul, pancadas de chuvas mais significativas, especialmente na região sul, nas demais áreas do centro-sul, chuva fraca e também de baixos acumulados. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente no centro-sul do Brasil, não vai ser aquela chuva tão volumosa, as instabilidades acabam se enfraquecendo na maior parte das regiões do centro-sul, mas a expectativa ainda é de manutenção das condições hídricas do solo, que beneficiam grande parte dos canaviais que estão em fase de desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana. E o assunto por aqui agora é o mercado do café. Hoje o café arábica registra cotações mais altas na Bolsa Futura de Nova Iorque, mas o mercado ainda considera os preços muito fracos. De olho na tela, eu vou destacar os contratos com entrega em maio, que hoje registram uma alta de 0,25%, subindo para US$ 1,16 por libra-peso nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho aparecem acima de US$ 1,18 por libra-peso. E os contratos com entrega em setembro são cotados em US$ 1,21 por libra-peso. Café arábica em alta, café BMF Bovespa, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, também em alta no dia de hoje. Os contratos com entrega em maio têm valorização de 0,28% e avançam para US$ 141,05 a saca. Enquanto isso, os contratos com entrega em julho registram alta de 0,22% para US$ 136,85 a saca. E os contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, têm alta de 0,21% na sessão desta quarta-feira, avançando para US$ 145,05 a saca no ajuste atual, subindo mais R$ 0,25 nos últimos negócios. Café Robusta na Bolsa Futura de Londres também opera com preços mais altos, puxado principalmente por fatores técnicos. Os contratos com entrega em maio têm uma alta de quase 1% na sessão eletrônica de hoje e com isso o vencimento aparece por US$ 1.755 a tonelada. Contratos com entrega em julho têm alta de 0,62% para US$ 1.770 a tonelada e contratos com entrega em setembro aparecem por US$ 1.761 a tonelada nos últimos negócios. Dia de alta, portanto, para o café arábica em Nova Iorque, café robusta em Londres e também café BMF Bovespa negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a alta dos preços dos fertilizantes e também com os futuros da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Não saia daí! O Mercado do Campo está de volta trazendo a previsão do tempo para o centro-norte do país com destaque para o desenvolvimento das pastagens. Juliana Rezende. Com chuvas bastante significativas e de maneira mais intensa também na metade norte do Brasil, o setor da pecuária vem sendo favorecido. Isso porque o solo vem mantendo boas condições hídricas para o crescimento dos pastos. Os índices de umidade do solo passam facilmente de 90% nas áreas em rosa e acabam alcançando em algumas localidades até 100%, considerado até índice de encharcamento do solo, o que por um lado beneficia o crescimento dos pastos, por outro lado esse excesso de umidade do solo acaba prejudicando especialmente o manejo dos animais no campo. Nos próximos dias tem previsão de chuva mais uma vez, as pancadas são fortes entre o Amapá, Pará, Tocantins e até o Maranhão. O volume de água ainda segue bastante elevado, podendo até superar 100 milímetros até o dia 9 de abril. E no decorrer do segundo período, essa chuva ainda vai seguir persistindo. Entre os dias 10 e 14 de abril, a chuva forte agora se concentra entre o Pará, norte do Tocantins, avança um pouco mais entre o Maranhão e Piauí e as pancadas de chuva devem seguir de maneira mais intensas e também com volume de água mais elevado, ainda alcançando em torno de 130 milímetros. Já no decorrer do terceiro e último período é quando a chuva começa a perder um pouco mais de força na metade norte do país. A partir do dia 15 de abril, as chuvas perdem intensidade entre o Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí e as instabilidades mais fortes acabam migrando para a faixa oeste da região norte. E aí por conta disso, os estados de Roraima, Amazonas e até o Acre voltam a receber pancadas de chuvas mais frequentes e também mais intensas. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva forte e persistente em áreas de pecuária da metade norte do país. Essa chuva deve seguir mantendo o solo com bastante umidade, beneficiando grande parte do crescimento dos pastos na região, mas ainda prejudicando o manejo dos animais no campo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E os preços dos fertilizantes que já estão altos podem ficar ainda piores. O motivo são as restrições ambientais da China. E dependendo dos impactos, as empresas poderão levar até dois anos para se adaptar. É o que diz o presidente da Adama no Brasil, Rodrigo Gutierrez. A fabricante de defensivos é controlada pela Tientina. Confira mais detalhes sobre o assunto na entrevista feita pelo jornalista Walter Puga Jr. É um prazer recebê-lo aqui, Rodrigo. Mas vamos falar sobre um assunto que para o agricultor brasileiro é uma preocupação. Que é o aumento no custo, preço do defensivo agrícola. Recentemente você anunciava que essa alta vai ser bem acentuada daqui para frente. O que ocorre com o defensivo agrícola? Bom, Puga, muito obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão delicado. Bom, o que vem acontecendo nos últimos meses é que o governo chinês começou a fazer um trabalho muito mais forte de assegurar que as leis ambientais na China sejam seguidas. A China teve um crescimento brutal nas últimas décadas, mas isso teve uma consequência negativa, que foi o aumento enorme da poluição do ar e o aumento enorme da poluição da água. E por isso eles começaram a ter muita gente com problema de saúde e muitas reclamações das pessoas. E eles começaram, a partir do começo do ano passado, mais acentuadamente a partir do meio do ano passado, a implementar restrições mais fortes e assegurar que as leis que já existiam fossem cumpridas. E isso está fazendo com que muitas das empresas que fabricavam, seja o ingrediente ativo do defensivo agrícola, seja as matérias-primas dos ingredientes ativos, sejam fechadas ou tenham restrição de funcionamento. Por conta disso, por conta da menor oferta, está acontecendo um aumento significativo no custo das matérias-primas e dos ingredientes ativos na China e que vão acabar afetando o agricultor brasileiro e o agricultor do mundo inteiro. É importante lembrar que o Rodrigo é presidente da Adama Brasil, que é uma empresa israelense. A princípio, como jornalista, pensei, vai anunciar preços mais altos, é mais um aumento de faturamento para a Adama. Por que o Rodrigo conhece bem a China? É que a Adama agora é uma empresa praticamente sob controle chinês. A relação da Adama Brasil com a China é muito forte? Sim, Pulga. Hoje o controle acionário da Adama é 100% chinês. 79% de um grande acionista, o restante na Bolsa, na China. Nós temos uma presença muito forte na China. Como eu te contei agora há pouco, acabei de voltar de um período de três semanas na China, onde eu estava basicamente visitando as nossas próprias fábricas, as fábricas dos fornecedores, as fábricas dos fornecedores, dos nossos fornecedores, para entender o que estava acontecendo e para ter mais confiança nas ações que a gente precisa tomar daqui para frente. Então, a China, para nós, é um ambiente bastante conhecido e onde nós temos uma presença forte e hoje a gente tem bastante segurança de falar sobre esse assunto. Agora, a China, quando falamos de defensivos agrícolas, é responsável por boa parte dos produtos, ou pelo menos do insumo básico dos defensivos agrícolas em todo o mundo. Os preços sobem de defensivos só no Brasil ou sobem em diferentes regiões do mundo? Sobem no mundo inteiro, Pulga. O Brasil é o mercado mais tardio no mundo. O mercado brasileiro de defensivos, ele acontece entre 75% e 80% dele, acontece no segundo semestre. No hemisfério norte, na Europa e nos Estados Unidos, é exatamente o contrário, por uma questão de clima. O verão, o plantio de verão nos Estados Unidos começa daqui a algumas semanas. O plantio de verão no Brasil vai começar lá, no começo de setembro. Então, o mercado aqui é muito posterior ao mercado lá. E a gente já vê, por exemplo, nos Estados Unidos, aumentos muito significativos de preço e na Europa também. Então, o Brasil vai ser o último a ser afetado, mas será, sim, afetado. E o que é positivo pelo lado de que os nossos concorrentes como agricultores, os agricultores da Europa, dos Estados Unidos, também estão passando por essa situação de aumento de custos. Ou seja, aumenta o custo lá, aqui ainda talvez não. Agora, por que aqui ainda não sentimos essa alta tão acentuada? Aliás, uma alta bem acentuada você comentava agora há pouco. Sim. Bom, o que acontece, Pulga, é que esse aumento começou a acontecer a partir da metade do ano passado, quando o mercado brasileiro de defensivo já tinha se abastecido. E o mercado europeu e o mercado americano já tinham terminado a safra anterior. Então, por uma questão de tempo, de momento mesmo. Agora, eles tiveram que se abastecer e já se abasteceram a um custo maior. Nós vamos ter que nos abastecer a partir de agora para atender o verão. Então, a gente já vai começar a sofrer esse aumento. O aumento vai variar bastante. Você tem princípios ativos que vão variar 10%, 15%. Você tem princípios ativos que os preços aumentaram 100%. Na média, eu diria que a gente pode falar aí de alguma coisa ao redor de 30%, 40% de aumento. O que para a indústria como um todo não é positivo. Nós não gostamos dessa situação. A nossa margem, na verdade, ela está sendo exprimida. Mas, infelizmente, a gente fica obrigado a repassar porque o custo aumentou de maneira muito agressiva. Vou dar um exemplo para você. A gente tem um produto que é um inseticida que a gente não vende aqui no Brasil. Ele é um produto bastante pequeno dentro do nosso portfólio no Brasil. Mas a gente fabrica ele aqui e exporta principalmente para o México. E a matéria-prima que a gente usa para esse produto custava 10 dólares o quilo. Tinha quatro fábricas que fabricavam esse produto na China. Hoje só tem uma. Eu estou pagando 40 dólares o quilo. Ou seja, aumentou muito. Aumentou muito. Não só porque muitas fábricas foram fechadas, mas porque principalmente as fábricas médias e menores, que eram aquelas que tinham mais problemas ambientais, foram fechadas. E aí você tem menos oferta, o preço aumenta. Não tem saída. Infelizmente, no curto prazo, nós vamos passar por um período difícil. E nós aqui temos que nos preparar para a falta. A gente já começa a ter alguns produtos que já estão faltando, que já estão atrasando. E a gente precisa se preparar para o cenário de um custo maior. O agricultor precisa se preparar buscando mais produtividade. Nós vamos precisar fazer com que a safra 18-19 seja ainda mais produtiva do que a gente conseguiu nesses últimos dois anos, se preparar, se planejar melhor. Buscar otimizar o uso de defensivo, principalmente através de monitoramento das pragas e doenças, para usar somente e quando for necessário. E a quantidade necessária. E na quantidade necessária. Para isso, nada como contar com um bom engenheiro agrônomo, com um bom suporte técnico. E a gente precisa também assegurar que o agricultor procure aqueles fornecedores que têm estrutura e condição de assegurar a entrega do produto dele. Porque nós vamos passar por esse ano por muita instabilidade. Inclusive no fornecimento. Inclusive no fornecimento. Nós da Adama, por exemplo, a gente está hoje aumentando, nós estamos dobrando o nosso estoque médio, é o tempo de estoque médio, para assegurar que a gente tenha tudo. Antes a gente... Para garantir a posição da Adama no mercado. Para garantir que a gente vai ter o produto, todo o pedido que eu tirar eu vou entregar. Porque além do custo aumentando, está tendo falta. Então, às vezes o fornecedor tem um problema com o fornecedor de matéria-prima que não entrega para ele, aí ele não consegue entregar para mim. Como é que eu estou me prevenindo? Eu estou aumentando o meu estoque. É uma situação atípica. Há muitos anos não ocorria isso no mercado. Sim. Desde 2011 nós não temos uma situação como essa. Em 2011 por motivos diferentes, porque o preço das commodities agrícolas explodiram, o consumo aumentou muito. Em 2008, na época das Olimpíadas na China, a gente passou por uma fase parecida, quando o governo chinês fechou uma grande parte das indústrias químicas também para reduzir a poluição para as Olimpíadas. E a gente teve isso lá também. Só que agora isso veio com uma tendência de permanência. Obviamente que as indústrias vão se adequar, elas vão trabalhar as questões ambientais, vai haver um investimento pelas fábricas na China para que elas se adequem à situação ambiental, e ao longo dos anos isso vai melhorar. Mas isso deve demorar e, infelizmente, a gente não vê uma volta para os custos de antigamente. Porque fabricar defensivo tem alguns componentes que aumentam muito o custo. Você tem um componente principal, que é fazer o defensivo o mais puro possível, para que ele seja seguro para quem está usando e para quem está comendo alimento. E você tem um segundo custo que é extremamente importante, que é o que você faz com o que a gente chama de efluente do defensivo, que é o resíduo que é produzido na fábrica. O que resta da produção. O que resta da produção. Então isso tem um custo muito forte. Isso na China não era feito com o devido cuidado. Agora passa a ser, portanto, você vai ter um aumento de custo. Bom, você acaba de ouvir Rodrigo Gutierrez. Rodrigo Gutierrez é presidente da Adama Brasil, conhece profundamente produção de insumos básicos para produção de defensivos. Lá na China, país que é fornecedor para todo mundo, e os preços devem subir por conta de problemas ambientais lá. Agradeço a explicação do Rodrigo aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Muito prazer. Muito prazer. Muito obrigado. E ainda falando em China, a decisão do país asiático de sobretaxar em 25% a soja norte-americana, que ainda não tem data para começar a ser cobrada, mas já mexe diretamente com o mercado das commodities. Em função disso, a soja em Chicago hoje, olha só, opera com queda acima de 2% nos principais contratos mais próximos. Lembrando que os norte-americanos costumam exportar para a China cerca de 25% da produção de soja do país. E a China é justamente o maior importador mundial da oleaginosa. No ano passado, as compras da soja chinesa no exterior atingiram mais de 95 milhões de toneladas, o equivalente a 40 bilhões de dólares. Aproximadamente 30% desta soja que vai para a China vai dos Estados Unidos. Em uma avaliação preliminar, de acordo com a agência-estado, os dois lados têm a perder com as ações de retaliação. Sem a soja dos Estados Unidos, a oferta global seria insuficiente para atender à demanda de longo prazo da China. E há também projeções que indicam que a China deverá importar, este ano, 100 milhões de toneladas da oleaginosa. De olho na tela, então, eu vou começar destacando os contratos com entrega em maio, que hoje recuam forte, acima dos 2%, para US$ 10,15 por bushel. Contratos com entrega em julho, também em queda acima de 2%, recuando para US$ 10,26 por bushel. E contratos com entrega em agosto, com o mesmo recuo de julho, recuando para US$ 10,28 por bushel. Soja fortemente em queda em Chicago, fortemente em queda também na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em maio para a soja BMF recuam 2,19%, enquanto os contratos com entrega em julho têm queda de 2,16%. As quedas são muito próximas, muito parecidas com a soja em Chicago. E os contratos com entrega em setembro caem 2,17% na sessão de hoje. Da soja, passamos para o milho em Chicago, que também cai fortemente, com quedas aproximadas, próximas dos 2%, especialmente para o contrato de maio, que hoje recua 1,93%, para US$ 3,81 por bushel. Os contratos com entrega em julho também têm uma queda aí próxima dos 2%, e recuam para US$ 3,89 por bushel, enquanto os contratos com entrega em setembro têm desvalorização de 1,85%, para US$ 3,96 por bushel. Já o milho, BMF Bovespa, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, esse sim registra alta nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em maio avançam 1,29%, enquanto os contratos com vencimento em julho não têm variação na sessão de hoje. E os contratos com entrega em setembro têm alta e próxima de 0,5%, subindo para R$ 34,75 a saca no ajuste atual. Daqui a pouco você tem mais detalhes dos preços do milho em todo o Brasil, agora em seguida no programa Pecuária BR, comandado pelo Jorge Zaidan e também pela Renata Ferreira. Vou me despedindo por aqui, eu volto amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.